Olá, como vai? Tudo bem? Estou passando aqui rapidamente para te convidar para a nossa live no YouTube, quinta-feira às 8 horas. E o tema será rosas, um buquê de rosas. Você que tem dificuldade em pintar rosas, agora você verá que forma dinâmica e fácil de fazer. Nós vamos aprender a pintar rosas de frente, de lado, um jogo de luz e sombra, acabamentos como veladura, esfumo. Eu tenho certeza que será uma das lives mais lindas que você vai assistir. Então, não perca as 20 horas no YouTube. Clique aqui no botão azul para você ser notificado toda vez que eu fizer uma live ou postar qualquer vídeo no YouTube. Faça sua inscrição e isso vai te ajudar muito na questão de ficar sempre atento às novidades das postagens colocadas por mim. Ok? Muito obrigado e vamos lá!